Música 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 Ela quer uma jato gente, vamos fazer a arte Música 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 Se não queres que eu faça o mesmo Tate com a La Paixão Já te abrimei papai Tate com a La Paixão Se não queres ter um troco Tate com a La Paixão Só acho que tá muito prótico Tate com a La Paixão Se não queres que eu faça o mesmo Tate com a La Paixão